A Agricultura BR agora fala um pouco a respeito da produção de soja na América do Sul, mas saindo dos grandes produtores. Brasil, que tem aí uma produção na última temporada, próxima a 115, pode produzir até 109 milhões de acordo com as novas estimativas para a temporada 17-18. A Argentina, 57 milhões de toneladas. E o Paraguai, que tem uma produção de 9 milhões, às vezes como na temporada passada, mais de 10 milhões de toneladas. Vamos falar agora do Uruguai. O Uruguai é um país que tem uma área bem menor em relação à sua área de cultivo e tem tido uma produção anual na casa de 3 milhões de toneladas. Vamos aos dados deste país, país sul-americano, que tem uma área ocupada prevista para a temporada 17-18, na ordem de 1 milhão e 100 mil hectares, de acordo com a consultoria França Júnior. Aqui os estudos mostram que a produção do Uruguai pode chegar até 3 milhões e 200 mil toneladas na temporada 17-18, o que representaria uma queda na ordem de 4% no Uruguai, quando comparado ao que aconteceu na última temporada para os uruguaios. Portanto, o Uruguai, com uma área regular, totalmente estável em relação ao último ano, ele permanece com uma produção que vai ter uma ligeira redução pelos mesmos motivos que aqui no Brasil. Juliana, na Uruguai o clima vai ser determinante para que se tenha uma ligeira redução, assim como na maior parte dos estados brasileiros. Pois é, Fabiano, na Bolívia também acontece uma situação bem parecida. A área destinada à soja neste novo ciclo, temporada 17-18, é bem parecida com a do ciclo passado, cerca de 1 milhão e 300 mil hectares. Se o clima colaborar, o potencial produtivo das lavouras de soja bolivianas é de 3 milhões e 62 mil toneladas, o que pode vir a ter um acréscimo de 22% em relação ao ciclo 16-17, que por lá sofreu uma forte quebra.